Com carrinhos gosto de brincar E pelas ruas corro sem parar Ninguém por perto, é hora da transformação Somos os carrinhos monstros em busca de aventuras Vamos brincar, vamos brincar Vivos mocas, bip, bip, bip Mocas, carrinhos, monstros Esse é o bolo favorito do Jesse Ele resolveu comer um pedaço Hum, que delícia Jesse saiu Carrinhos Mocas Hora de brincar Transformação Quando não há ninguém por perto Os carrinhos monstros ganham vida e brincam juntos Eles vão brincar de esconde-esconde Gru vai começar contando Um Dois Os carrinhos devem se esconder até Gru contar até dez Quatro Onde o X vai se esconder? O X vai se esconder atrás da almofada Cinco Uh Crê na gaveta Bum Uh Ah Ah No bote Ah Basti resolveu se esconder No bolo Oito Nove Dez Gru é hora de procurar Quem faz a contagem tem que achar quem se escondeu Gru tá procurando Ah Gru percebeu alguém atrás da almofada Achei no C Ah 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 Bocas Ha Gru está fechando a gaveta Crê está escondido lá dentro Bocas 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 Ah 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 O pote está virado de lado. Vocês se lembram quem se escondeu nele? Moga! Te achei! Agora só falta achar a base. Ela não está atrás dos vasos de flores. Aqui também não. Basti! Basti está no bolo! Foi uma má ideia se esconder no bolo. Não se deve brincar com comida. Carrinhos, ajudem a Basti. O Basti não vai mais brincar com comida. Me puxem! É! Transformação! Bu tenta retirar a Basti. Mas ela não consegue. Hexa, a escavadeira, cava o bolo com sua pá. Crei, puxe com mais força. Deu certo! O ônibusinho verde precisa ser lavado. Basti está se lavando! Quietos, mocas! Jesse está voltando. Hora de voltar a ser em brinquedos. Transformação! Jesse quer brincar com vocês. Jesse quer brincar com vocês. E aí o 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 o. Obrigado.